Uma pesquisa do Sindicato da Micro e Pequeno Indústria de São Paulo aponta que os empresários querem reforma tributária com a criação de um imposto único. Em Brasília, o presidente da Comissão Mista de Reforma Tributária deve pedir a prorrogação dos estudos sobre o assunto até o final de março do ano que vem. Da linha de produção desta empresa em São Paulo, saem 800 quilos de chocolates todo mês. Quem vê a fábrica funcionando, não imagina como o começo, quase 30 anos atrás, foi difícil. Eu vivi sem emprego e precisei buscar um meio para sustentar os filhos. Apareceu esse negócio e eu, como é que fala, me joguei de cabeça. Com o tempo, a Paula foi aprendendo a melhorar as receitas e a tocar o negócio. E a empresa conquistou o mercado e ficou 10 vezes maior. Criar produtos novos, saber o que os consumidores querem comprar, é o mais importante para a empresa continuar crescendo. Mas não é o que dá mais trabalho, né, Paula, no dia a dia. O que é mais complicado? Com certeza. O mais complicado é controlar toda essa quantidade de impostos que a gente tem para pagar. Mesmo tendo um contador que faça toda a parte de escrituração, a empresa, a iluna da empresa, tem que, com obrigação, controlar isso. E a gente, em torno de 30% do meu tempo, eu gasto com isso. Impostos federais, estaduais, municipais. A necessidade de simplificar o sistema tributário no Brasil é consenso há muito tempo. No início do ano, o Congresso instalou uma comissão para discutir a PEC nº 45, proposta de emenda constitucional que prevê redução de impostos. A principal mudança é juntar cinco tributos sobre consumo, como ICMS e ISS, em apenas um. Há também outro projeto que propõe uma mudança maior. A existência de um imposto único, de 2,5%, cobrado em todas as operações de compra e venda. Em uma pesquisa do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias, 56% dos empresários ouvidos consideraram esta ideia ótima ou boa? O que significa simplificação, desburocratização e não tem prazo de transição. Ele demonstra que não haverá aumento de carga tributária em nenhuma cadeia produtiva. Para este advogado tributarista, a substituição de cinco impostos por um, prevista na PEC 45, já seria uma mudança muito eficiente. Na medida em que as empresas têm uma diminuição de custo em relação a essa complexidade tributária, também ela pode direcionar esse dinheiro para investimentos. Enfim, também incentiva que empresas de fora venham a investir no Brasil. em que as empresas de fora venham a investir no Brasil.